Um vídeo informativo aqui para você no seu canal Clube Rádio News E galera, eu segui atendendo a pedido de um inscrito que pediu para eu fazer o vídeo falar sobre o cartão de crédito ADD da Porto Seguro Ele perguntou o seguinte, se ele ainda existe Bom, então ele não deu pormenores porque ele fez essa pergunta Mas eu creio que ele deve estar vendo alguma informação desse cartão em alguma rede social E aí pode ser golpe Então por isso que ele fez essa pergunta Porque eles estão usando nomes de cartões de crédito antigo para poder dar golpe na praça Bom, se foi isso que eu não cheguei a ver nenhum Vi vários outros cartões de crédito, mas não vi o ADD Vi vários, são vários mesmo cartões que já existiam Inclusive cartões que já existem Eles dando golpe do cartão de crédito Mas não vi do ADD Se foi isso, vou então falar para vocês sobre esse cartão de crédito ADD Respondendo a pergunta do inscrito E por falar inscrito, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho para receber um novo vídeo Também se você gostar deste conteúdo Deixe o seu like, o seu comentário que é importante Dúvida, faça a sua pergunta Bom galera, vamos lá É o seguinte, o ADD cartões de crédito que é da Porto Seguro Eu não sei porque chama ADD, mas deve ter sido algum tipo de parceria que a Porto Seguro fez Ele realmente está oferecendo esse cartão de crédito Em que muitos aderiram a esse cartão de crédito Tanto que o aplicativo bugou de tanto pedido de cartão de crédito Muita gente foi aprovado, inclusive aqui em casa A minha esposa foi aprovada na ocasião Mas aí o que acontece é o seguinte Com esse cartão de crédito ADD Como foi pedido bastante E aí teve muito bubs nesse caso no aplicativo A Porto Seguro, não sei porque, talvez seja política interna Ela descontinuou esse cartão no final de 2022 Ok? Então tem mais de um ano que foi descontinuado a conta E o cartão de crédito ADD E parece que ele é... parece não Ele é, desculpa aí, da bandeira Visa E parece que é na categoria Gold, ok? Bom, e aí vamos lá galera O seguinte, esse cartão foi descontinuado Mas foi... ainda existe Mesmo que seja descontinuado novos emissões Mas quem tinha, continua tendo esse cartão A resposta é não Esse cartão não existe mais Ele foi não só descontinuado novos emissores de cartão Nova emissão de cartão Como também foi 100% cancelado E foi avisado a todos os clientes Que ele foi realmente cancelado Não tem mais esse cartão E aí o seguinte Se você ver na rede social Qualquer rede social Não importa qual Facebook, Instagram e outros mais É oferecendo esse cartão É golpe, golpe, golpe Ok? Então vocês não vai Principalmente quando se é golpe Eles vão querer que você pague X valores Passa Pix tanto Ou boleto tanto Para você ter acesso a esse cartão Não faça isso Que não existe mais esse cartão ADD, ok? E agora para... O seguinte Se você já teve esse cartão Ele está recebendo uma ligação De uma empresa de cobrança Parece que Segundo a informação da própria Porto Seguro A empresa que está cobrando A suposta dívida As pessoas que não pagou Esqueceu Não teve mais acesso ao aplicativo Enfim Por diversas coisas que não conseguiu fazer O pagamento da fatura do cartão A empresa é do Grupo Travessia Então essa empresa do Grupo Travessia É ela que está fazendo A cobrança Das faturas antigas Do cartão de crédito ADD Da Porto Seguro, ok? Então se você for abordado Por essa empresa Travessia Aí é só você colocar em mente Que é do cartão de crédito ADD Se por aventura você teve Um cartão de crédito ADD Lembrando que é uma recuperadora de crédito Ela poderá ligar para você Para outros cartões de crédito Ou outros dívidas diferentes do ADD Mas se você lembrar Que teve um ADD Do Porto Seguro E aí E se essa Grupo Travessia Entrar em contato Pode ver que é Já pode então entender Que é do seu cartão ADD, ok? Então está aí galera Espero ter ajudado Respondido o meu escrito É Esse ADD Ele foi descontinuado E cancelado Total No final de 2022 Então não existe mais Se você ver Nas redes sociais Alguma lá Informação Vendendo Dizendo Aprova O cartão está aprovando Isso Aquilo E se tiver escrito ADD Não adere Porque é golpe Muito obrigado E boa sorte Para todos nós Brasileiros